e fala pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal aqui vida na roça pessoal tá aqui esse carrinho muita perguntaram onde eu comprei quanto custa hoje eu vou abrir o jogo vou falar quanto custou esse carrinho aí você fala mas ele é bom é bom demais até para carregar né você pega na alça aqui levanta e carrega pessoal não precisa tá com aquele trabalho todinho em cima de carrinho de mão aquele sofrimento é mais leve para carregar para estar empurrando então vai ser a mão na roda ou seja uma mão no carrinho aí para você pessoal já tem um ano deixa eu ver não tem um ano que eu comprei ele não foi no começo desse ano se não me engano mês de janeiro que ele foi comprado então onde eu comprei eu comprei ele aqui mesmo é esse carrinho aqui ele é aqueles carrinhos de carga né que os caminhoneiros usa para estar carregando as cargas comprei ele aqui mesmo na minha cidade de santana aqui na bahia vai variar de cada região o preço né desse carrinho é aqui ele foi 220 reais salvo 220 reais né aí eu comprei paguei o motor foi colocar tem um vídeo aí é anterior que eu mostrei aqui 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 o carrinho né como foi adaptado o motor em cima dele e você não vai se arrepender pessoal você tá precisando carregar compre que vai dar tudo certo e vai ver aí que vai ser muita eficiência e praticidade para você carregar sua motobomba pode colocar esse pode colocar um motor maior em cima que ele aguenta se você for andar em roça eu só recomendo você troca o pneu né troca o pneu porque vai furar ele vem com o pneu assim bem simples sabe aquele pneuzinho de câmara de carrinho de mão e aí vai acabar furando como aconteceu e ficou muito tempo parado então tá aqui o pneu colocado mas é aquele pneu duro ó e aqui não fura pode dar no meio de espinho aí no meio da roça que não vai furar tá bom então é isso aí pessoal vou colocar aí as fotos aí e é isso aí se inscreve deixe seu like e valeu até o próximo vídeo aqui do canal e aí Legenda Adriana Zanotto